Nem acredito para zermos a Playstation. Vou descrever por 10 segundos. Calhão! Tô. Massinho, se liga. O Tondela acabou de criar um prêmio novo na caderneta. A sério? Sim, velho. Anda para aí perdido duas PSPs dentro das caquetas. Quem comprar um ou dois cromos premiados ganha uma PSP, mano. Agora pensa. Oh, estás a usar? Não estou, mano. Já te mando agora uma mensagem para te provar. Corvalor é a tiga razão, Tiago. Ainda podemos ganhar? Quem é que está aqui? Tens a certeza? Não queres ir ao outro posto venda? Eu sei que está. Vou encontrar-lo. Faz com os jogadores do Tondela e procura a tua consola PSP. Temos duas para oferecer. Encontra os cromos premiados nas caquetas. Mais informações no Facebook oficial do CDT ou em www.cd.tondela.pt www.cd.tondela.pt Vamos lá e obedecer para você. Tendá um pouco para regenerar repulso. Formar o seu futuro.